Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Santista, vocês que estão acompanhando aí o meu comentário pós-jogo do Santos, clássico Santos e Corinthians 0x0, não teve gol né, mas acho que tem alguns pontos positivos, pontos negativos também que há de se ressaltar nesse campeonato paulista, principalmente no Santos, nesse clássico contra o Corinthians. Primeiro que o Santos entrou muito reativo, eu confesso que eu não tinha visto o Santos jogar dessa forma ainda no campeonato paulista e foi dessa forma que ele jogou o Rodrigo e o Cueva no banco e ele entrou com o time mais fechado um pouco, parece que, não sei, na minha impressão parece que eles esperavam um pouquinho mais o Corinthians para ver o que o Corinthians ia fazer para aí sim ele dar o bote. No segundo tempo, o Corinthians no primeiro tempo foi até melhor inclusive que o Santos, mas no segundo tempo, aí o Sampaoli entrou em campo, o Sampaoli alterou, fez duas alterações, tirou o Alisson e tirou também o outro volante ali que não estava jogando bem e colocou o Rodrigo e colocou o Cueva, ou seja, o time foi para cima né, o time foi para cima, deu um calorzinho ali de uns 10 minutos, mas depois a coisa acabou se igualando um pouco mais e aí faltou jogar. Faltou o time jogar. O Carlos Sanches, quando o Carlos Sanches não joga, o Pato Sanches quando ele não joga no meio, quando não está num bom dia, o meio do campo do Santos parece que não funciona muito né. Já o Pituca, acho que um destaque especial, jogou demais no Pituca no volante. Ah, o Jorge Lucas que não jogou bem também no primeiro tempo e nem ele e nem o Alisson não estava bem também na partida. Mas enfim, no segundo tempo ele fez essas alterações, o Santos deu um calorzinho ali nos 10 ou 15 minutos, mas depois o Corinthians conseguiu reequilibrar a partida e mesmo assim o Santos ainda teve algumas chances. Agora, a mudança que o Sampaoli faz, tirando ali dois volantes e colocando o Cueva, o senhor Cueva tinha que dar mais resultado no meio campo. E eu acredito que passou na cabeça do Sampaoli o seguinte, o Cueva vai pegar a bola e vai fazer os lançamentos para o Derlise e para o Rodrigo. Para o Rodrigo? Mas cadê que aconteceu isso? Aliás, o Cueva está devendo. Tá como chegou agora, tudo bem, não fez nenhum golzinho ainda no Santos, já pisou na bola, atrasou, chegou atrasado aí na apresentação, não jogou na Copa do Brasil durante a semana. E eu acho que ele precisava, tá precisando apresentar um pouquinho mais de futebol, principalmente no Santos, porque tá só naquela vontade, fica ali, mas passou despercebido completamente no jogo. O único lance que chamou a atenção o Cueva foi o lance que ele fez uma pressão no Cássio, o Cássio chutou a bola nele e a bola sobrou por uma, infeliz, quase ele fez um gol, né, mas seria até um golaço, inclusive. Mas não jogou bem, no meu ponto de vista não jogou bem. Pituca jogou muita bola, agora o nosso lateral esquerdo, hum, ele deu uma entregada no finalzinho do jogo, não pode, né, lateral, não pode, desse jeito você faz o Sampaoli arrancar os últimos fiozinhos de cabelo que ele tem por ali, alguns remanescentes ali, porque não pode perder uma bola daquela ali, você pega o time saindo, toma um contra-ataque, pra nossa sorte, o Wagner Love acelerou e tá bem fora de ritmo também, porque senão não é chance, o Wanderlei esteve bem, fez umas defesas interessantes por ali, o Aguilar, o zagueiro, jogou muita bola também, o Gustavo Henrique meio perdido em campo hoje, mas eu gostei da atuação deles, o Vitor Ferraz, meu véi, joga naquele formato dele, de vez em quando, ele vai demais, de vez em quando tem uma avenida, teve uma nas costas também, pra nossa sorte, né, passou. Bom, resumo da ópera, Santos 0, Corinthians 0. Acho que foi até bom, o resultado foi até de bom tamanho, porque o Santos também não criou pouca coisa, né, não criou muita coisa também. E talvez uma vitóriazinha, um azerinho ali, seria muito bom, mas isso não aconteceu. Agora, um detalhe, o Santos vai ser muito prejudicado na segunda fase do Campeonato Paulista, o Santos é o primeiro de todos, tem 23 pontos, ainda não é o primeiro do grupo, né, o outro time tá acompanhando, tá com o pé do Santos ali, tá colado no Santos, tem dois pontos de diferença, ou seja, tem mais dois, duas rodadas, mas o Santos vai perder, o Santos vai perder Lise Gonzalez, o Santos vai perder Sanches, o Santos vai perder ali, o zagueiro, o Aguilar, o Santos vai perder também, o Copete não foi convocado, vai perder o Soteudo, que não jogou nesse domingo, vai perder pelo menos 5 ou 6 jogadores, que serão convocados pelas seleções, e por incrível que, mas é uma, é uma, nós estamos em 2019, acabou de ter uma Copa do Mundo no ano passado, e ele não se aprende aqui no Brasil, que em data FIFA não pode ter jogos, meu, e tem jogos decisivos, ou seja, o Santos será muito, vai muito prejudicado, porque a base do Santos praticamente é estrangeira, então, o São Paulo vai ter que fazer alguns experimentos aí, nesses jogos aí, pra saber com quem ele pode contar, ora, bolas, mas é impressionante, como as direções, federação e CBF, não entendem, nesse caso aí, a Federação Paulista de Futebol, vai administrar, mano, não tá nem aí com o campeonato, depois fica enchendo o sapo, quer que os times coloque o time titular pra jogar, mas aí prejudica o clube, meu, que, nossa, que sacanagem isso, é muita sacanagem, o Santos vai perder meio time, pra fase, é, é, decisiva do Campeonato Paulista, que é a segunda fase, que o Santos é o único que já está classificado, bom, vamos aguardar, feito o nosso protesto aí, o Santos já pega o Atlético de Goiânia na Copa do Brasil, vai decidir em casa, eu falo mais uma vez, a Copa do Brasil é o Campeonato do Santos, então, além do Paulista, obviamente, mas esse campeonato, o Copa do Brasil, é o campeonato, além de ser muito bom financeiramente, dá uma vaga pra Libertadores, e é a competição que o Santos pode se destacar, mas aí o Santos tem que ser seteiro, tem que ser, acertar todas as vezes, né, passar primeiro aí pelo Atlético de Goiânia, e na hora que chegar nas oitavas de final, a coisa começa a funilar, porque ela começa a ganhar um outro corpo, né, vem o pessoal lá da Libertadores, vem mais uma série de times aí, que estão fora, começa a engrossar o caldo aí na Copa do Brasil, mas por enquanto, tá de bom tamanho, o Santos agora descansa nessa semana e depois pensa na Copa do Brasil. Forte abraço pra vocês, até a próxima, pra cima deles, Santos, tchau, tchau!